Existem ocasiões nas quais o nosso silêncio diz muito mais do que qualquer palavra. Jesus prova isso, ele mostra isso, e a gente vai falar desse tipo de silêncio. O silêncio de Jesus, hoje. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda o nosso vídeo a chegar mais longe, isso ajuda o teu YouTube a ser também um pouco mais saudável nas recomendações que ele te faz. Hoje a gente segue a nossa jornada de leitura bíblica diária e de comentários a respeito do texto bíblico. Mais especificamente, a gente caminha com a leitura da Bíblia 365, tradução NVT, que te ajuda a completar a leitura bíblica em um ano. Se você quer mais detalhes a respeito dessa Bíblia, você tem duas opções. Ou você assiste o meu vídeo comentando sobre ela, ou você dá uma passadinha aqui na descrição, que tem um link pra que você possa adquiri-la pelo site da Amazon, chegar na sua casa bonitinho, direitinho. O texto que a gente vai ler hoje está em Lucas, capítulo 23, versículos 8 e 9. Herodes, Herodes Antipas aqui, não Herodes o Grande, se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Então aqui a gente vê Lucas retratando Herodes interessado em Jesus, a gente está próximo aqui da crucificação de Cristo e todo mundo parece inimigo, e de repente aparece aqui alguém muito poderoso. O contexto aqui é de Pilatos chamando Herodes para decidir a respeito da crucificação de Jesus, do julgamento de Jesus, porque Pilatos descobre que Jesus era um galileu, e a autoridade na Galiléia, mais ao norte, era de Herodes, enquanto Pilatos tinha uma autoridade administrativa na Judéia, em Jerusalém, onde está acontecendo o julgamento aqui. Diante dessa oportunidade em que Pilatos apresenta ali o julgamento, Lucas está apresentando, melhor dizendo, o julgamento por parte de Pilatos, nessa ocasião, Herodes está em Jerusalém, então Pilatos manda chamar Herodes. E aqui nós temos o primeiro cara simpático aparentemente a Jesus, e se existia uma oportunidade de Jesus escapar de um julgamento desfavorável, a oportunidade era essa, agradar Herodes, que parece estar interessado em ver algo da parte de Jesus. Se tinha uma oportunidade para que Jesus fizesse o seu caso, para não ser crucificado, aqui era o momento. Herodes parece interessado, queria ouvir Jesus falar, queria de repente ver algum milagre. A reação de Jesus, entretanto, é um banho de água fria, nas expectativas de Herodes, mas também na expectativa do leitor, que quisesse ver um desfecho diferente para Jesus. Então, versículo 9, fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Jesus não respondeu nenhuma das perguntas de Herodes. Diante do interesse de Herodes Antipas, Jesus fica absolutamente calado. Lucas retrata Herodes Antipas também de maneira desfavorável em outros momentos, mas especificamente como o executor, aquele que manda matar João Batista. Então, a imagem de Herodes aqui é um tanto ambígua. Certo é que esse silêncio diante da autoridade de Herodes é uma atitude que levará Jesus fatalmente à crucificação. E a pergunta que talvez o leitor queira se fazer é por que Jesus ficou quieto? Por que Jesus se calou? Num certo sentido, Jesus sabia que tinha que ir para a cruz. Então, parte da resposta se dá aí. Agora, mesmo sabendo que ele tinha que ir para a cruz, em outras ocasiões, mais especificamente no capítulo que a gente leu agora há pouco, Jesus se defende. Quando vão pegar ele ali no templo e tal, ele chega a se defender por que aqui Jesus se cala. Que silêncio é esse? Por que ele acontece? E o que a gente pode aprender com isso? Alguns intérpretes vão sugerir que, nesse pedaço da passagem, Lucas estaria fazendo uma alusão a Isaías 53, 7, quando, nessa profecia de Isaías, que o Novo Testamento entende como messiânica, o Novo Testamento entende como algo a respeito de Jesus, a passagem do servo sofredor, de Isaías 53, você tem ali Jesus, ou o servo sofredor, sendo descrito como alguém que foi oprimido, afligido, tudo isso de boca fechada. Então, esse silêncio faria alusão a essa passagem. Fato é que nós temos esse silêncio da parte de Jesus também em Marcos, também em Mateus, mas diante de autoridades diferentes. Em Mateus, diante dos inquisidores da liderança religiosa de Jerusalém, em Marcos, nós temos esse silêncio da parte de Jesus diante do próprio Pilatos, com quem a gente vê Jesus conversando aqui em Lucas. E aí, essa passagem permite, com alguma tranquilidade, uma harmonização de imaginar que cada um dos evangelistas está enfatizando um pedaço do silêncio de Jesus. Houve momentos que Jesus silenciou diante de acusações injustas da liderança judaica. Houve momentos que Jesus silenciou diante de Pilatos. E aqui, Lucas relata esse silêncio diante de Herodes. Para entender um pouco melhor o porquê que a gente tem diferenças entre relatos nesses três evangelhos, a minha recomendação é que você vá até o bibotalque.com e dentro do guarda-chuva de podcasts do grupo Bibotalque, você tem o contexto. Num episódio, eu converso com Paulo On sobre o problema sinótico. Você pode entender melhor por que você tem essas diferenças de relato entre Marcos, Mateus e Lucas. O fato é que, aqui em Lucas, Jesus silencia diante de Herodes. E cada um desses silêncios, em Marcos e em Mateus, é diante de alguma autoridade. É diante de alguém poderoso. Alguns vão sugerir que, fazendo alusão a essa passagem de Isaías, outros vão sugerir que isso faz alusão a um determinado tipo de honra, bastante comum no contexto helenístico, de pessoas que silenciam diante de tribunais injustos, porque o seu silêncio é mais revelador do que as suas palavras. O silêncio revela a nobreza da vítima que tem convicção de que será condenada mesmo injustamente. A gente tem uma passagem célebre a esse respeito, que é o relato de Joséfo a respeito da execução da princesa Mariane por parte de Herodes, não Antipas, mas Herodes o Grande. Aliás, é uma história fascinante. Eu já contei algumas vezes aqui no canal. Talvez eu faça um vídeo específico sobre Herodes o Grande e ali eu conte essa história a respeito de Mariane, a princesa Rasmoneia, com quem Herodes se casa, de modo a legitimar o seu trono frente àqueles judeus que esperam o retorno de uma dinastia macabeia dos Rasmoneus. Então você tem Herodes tentando costurar esse tipo de política para agradar a elite judaica de Jerusalém, mas ao fazer isso ele se coloca numa situação complicada em que o tempo todo ele fica olhando por cima do ombro será que Mariane está tentando me trair? Será que Mariane vai armar um golpe para cima de mim? Porque ela é percebida pelos outros judeus como a herdeira legítima do trono e não Herodes. Herodes é uma espécie de peão, uma espécie de figura colocada ali por Roma. Uma figura política biônica colocada ali por Roma. Então ele não é um rei legítimo e o tempo todo ele fica pensando será que eu vou sofrer um golpe? Porque ao mesmo tempo que Mariane acaba legitimando Herodes por casar com ele então tem algo de dinastia rasmoneia ali no reinado de Herodes por outro lado ela é a herdeira legítima do trono e não ele na visão da maior parte do que seria a elite judaica do segundo templo ali no primeiro século. Diante disso tem um determinado momento que ele leva Mariane a juízo a julgamento Mariane é condenada à morte ele mata a sua própria esposa por meio de um tribunal e nesse julgamento Mariane também sofre calada Joséfo quando relata esse episódio ele relata o silêncio de Mariane Mariane permanece calada diante do seu júri e diante disso Joséfo elogia a nobreza de Mariane que em silêncio assiste o seu julgamento injusto de certa maneira o silêncio de Jesus lembra um pouco isso um silêncio nobre de alguém que sabe que as suas acusações são absolutamente injustas diferentemente de Mariane Jesus está diante de alguém que pode tirá-lo da sentença de morte Herodes Antipas agora e não o grande Jesus está diante de alguém que pode tirá-lo da sentença de morte mas ele não o faz numa nobreza maior ainda porque esse silêncio é muito significativo é um silêncio desafiador é um silêncio que esfrega na cara de Herodes que Jesus não reconhece a autoridade dele assim como esfrega na cara de Pilatos em Marcos assim como esfrega na cara dos líderes da religião em Jerusalém em Mateus Herodes esperava ver um milagre sequer houve uma palavra de Jesus existem silêncios que valem muito mais do que discursos nós precisamos saber quando calar diante das oposições que são apresentadas a nós muitas vezes simplesmente fechar a boca diz muito mais do que desfilar palavras como eu estou fazendo extensivamente nesse vídeo que vai ficando cada vez mais longo o ponto é que nós somos convidados a muitas vezes discernir quando vale a pena gastar palavras com quem só quer ter a sua autoridade ilegítima reconhecida quando as nossas palavras emprestam autoridade pra gente que não tem autoridade nenhuma quando é que a gente está dialogando com gente que vai fazer uso do nosso diálogo depois quando na verdade é alguém que mereceria pelo tipo de argumento que faz apenas escutar o silêncio será que vale a pena a gente discutir com um teórico da conspiração será que vale a pena a gente discutir com gente que só está discutindo porque quer ter razão no final será que vale a pena a gente discutir com gente que defende as maiores atrocidades muitas vezes o silêncio é o nosso maior aliado esse era o meu recado pra hoje se você gostou desse vídeo deixe o seu like considere adquirir a sua bíblia 365 pelo menos assista o vídeo deixa eu focar ela bonitinha aqui vai olha aí considere assistir o meu vídeo sobre ela eu explico muito bem sobre o propósito dela e se ela atende ao propósito como que ela funciona dá uma olhadinha no vídeo vê se você adquire a sua unidade o seu exemplar esse era o meu recado pra hoje eu vou ficando por aqui até a próxima